O vento é a minha salvação És o vento da minha paixão Minha canção E o vento do amor Se o sol se for e a for te chegar Tu és quem me guia Se a tempestade me alcançar Tu és meu amigo Se o sol me submeti Vira a tua mão Me traz a volta pra respirar E me faz lutar Sobre as águas Tu és o vento da minha salvação És o vento da minha paixão Minha canção E o vento do amor Aleluia 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 Aleluia